Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, tô no Extra do Quitandinha, último domingo aqui em Petrópolis. Semana que vem eu já tô lá no Rio de Janeiro. E eu tô aqui, né? Hoje tirei o dia pra dar uma descansada, dormir um pouco e vim aqui no mercado comprar algumas coisas, me despedi aqui da padaria do Extra, que é muito boa. Já tô fazendo jabá dunhos, mas realmente a padaria é muito boa. Comi uma pizza aqui, a pizza eu não curti muito não. Mas a padaria e os pães são muito bons. E é isso aí, né? Vida que segue. Então, último final de semana, tá frio aqui, eu tô de manga curta. Aliás, com a mesma blusa, né? Aqui em Petrópolis tem isso, a gente não sua, então dá pra usar a mesma blusa direto. Mas assim, semana que vem, né? Vida nova. E como eu falei no vídeo anterior, né? O que eu vou sentir falta aqui da cidade, com certeza, é o seu povo. Povo igual esse aqui, rapaziada, não tem. Pessoal, gente boa, gente boa mesmo, sabe? Mas é aquilo, a gente não pode ter tudo, né? Então, é isso aí, rapaziada. Aderação, fui.